Se você gosta de infecções, antibióticos e microbiologia, inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe seus comentários e participe dos nossos cursos. Carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são antibióticos beta-lactâmicos que atuam na parede celular, impedindo a ligação dos peptideoglicanos. Essa ligação impede a multiplicação bacteriana elevando a lise da célula. No Brasil, nós temos 3 carbapenêmicos disponíveis para uso clínico. Todos eles são dios injetável, que inclui o meropenem, o imipenem, e o ertapenem. Os carbapenêmicos apresentam amplo espectro de ação. Têm atividade contra cocos grão-positivos, incluindo os teptococos e estafilococos. Mas não têm atividade contra o MRSA. Também têm atividade contra bacilos grão-negativos, sejam as enterobactérias, geralmente fermentadores de glicose, ou bactérias não-fermentadoras, como a pseudomonas aeruginosa, o acinetobacter balmamnia e a burcroldéria sepácia. Além disso, têm atividade contra anaeróbios, exceto clostridioides de Ficele. Estes antibióticos apresentam estabilidade contra diversas beta-lactamases, atuando contra bacilos grão-negativos produtores de ISBL, AMP-C, cefalosporinases e penicilinases. Há uma diferença do ERTA-PENEM para os outros carbapenêmicos, que inclui uma fraca atividade contra a pseudomonas e a sinetobacter. Os carbapenêmicos são drogas hidrofílicas, sendo pouco metabolizadas pelo fígado. Têm ampla distribuição tecido-alme e a vida que varia com a classe, podendo ser infundidas um vez ao dia ou até quatro vezes ao dia. A maioria apresenta excreção renal, em geral necessitando ajuste de dose. São drogas seguras e apresentam-se na formulação intravenosa. Embora existam mutações da APBP que confiram resistência primárias aos carbapenêmicos, o principal mecanismo de resistência é adquirido. A produção de beta-lactamases é a resistência mais comum, sendo que as enzimas que degradam os carbapenêmicos são chamadas de carbapenemases. Outros mecanismos de resistência incluem a perda de porinas, que não permitem a entrada do carbapenêmico no espaço periplasmático para se ligar às PBPS. E por fim, outro mecanismo é a expressão de bombas de refluxo, que expulsam o antibiótico para fora das células. Os carbapenêmicos estão indicados para o tratamento de infecções hospitalares e infecções por pseudomonas aeruginosa. São usados para tratar pneumonia hospitalar, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecções cirúrgicas por bactérias multiresistências, meningites hospitalares e neutropenia febril. Os carbapenêmicos são drogas seguras, apresentando poucos efeitos colaterais. Os principais são a reação alérgica semelhante à da penicilina, e a neurotoxicidade com convulsões principalmente a empenem. As doses dos carbapenêmicos variam com diversos fatores, mas principalmente pela gravidade da infecção e a função renal. As doses estão representadas nesse slide. Em geral, os intervalos são entre 24 horas e 6 horas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, clique no botão de curtir e deixe seus comentários. Tudo isso permite que esse vídeo alcance mais pessoas e incentiva o criador a desenvolver mais conteúdos. E não deixe de aproveitar os cursos de antimicrobianos e nosso livro de microbiologia, cujo link está na descrição desse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí